Gente, essa é a minha nova instalação, tá? Se chama Nova Clonagem, tá? As espécies reunidas em cima do quê? Do dinheiro, né? Que é a síntese do quê? Da sociedade, né? Como? O quê? Tá, ok. E aquelas pessoas que ficam admirando a obra de arte? Ficam assim, um monte de risco. Não tô entendendo nada não, vai embora. Aí chega o outro e fala assim, tô entendendo porra nenhuma, é um monte de risco, mas acho que quer dizer mais do que isso. Pera, deixa eu fingir que eu tô apreciando a obra. Aí chega o outro, olha, fala, hum, como é que eu vou roubar esse quadro mais tarde, hein? Deixa eu ver a segurança aqui, não sei não, é, mais tarde eu roubo aí. E tem aquela bicha que se amarra em arte e fica, nossa, esse quadro! Ai, sou eu! É feito pra mim! Cadê o Kiabo? Mostra o Kiabo aí. Onde andará a Kiabo? Ah, mas eu tô aqui fazendo minha obra de arte aqui, rapaz. Fazendo uma obra de arte. Que legal, Kiabo. Bom, enquanto o Kiabo faz o quadro dele, a gente vai ver o resultado daqui a pouco, temos um e-mail aqui da Sabrina Tortelloni. Porra, Tortelloni, todo mundo já comeu, né? Sabrina Tortelloni, de São Paulo. Ladine, amo o programa e assisto sempre. Me explica por que quadros têm nomes ridículos, tipo São Crispiniano e as Três Virgens, ou Isto não é o Cachimbo, e o termo Natureza Morta. Olha, não dá pra... essas coisas não são coisas que não se explicam. É bom a gente dizer isso. Agora, quem explica quadro, aliás, devia ter isso, né? Tipo um narrador de rádio, assim, que explica os quadros pra você. Então vamos ver, 10 segundos pra explicar cada quadro, começando... Agora, vamos lá, René Magritte na tela. Bom, olha só, isso aí é o desejo do autor de quê? De trazer o ambiente e a natureza pra dentro de casa. E aquela bola preta ali embaixo é o quê? É inércia. É o desejo do movimento. Próximo quadro. Bom, isso aí é o quê? É o reflexo, né? Da mulher, quer dizer, o reflexo contrário. Se você acha que o espelho vai refletir exatamente o quê? A obviedade, aquilo que você espera dele, não. Ele subreflete, ele subverte. O espelho ganha vida. Próximo. Bom, esse vestido, ele tem o quê? Ele tem sexualidade, ele tem peitos. Isso quer dizer, o desejo invade o inanimado. O inanimado ganha a animação através do quê? Da libido. Ó, mudou. Agora, esse quadro é do Hieronymus Bosch. Bom, isso é uma rave, né? Que tá ali, uma rave que ocorreu ali em 1874. Tá todo mundo doidão, então não vale nem a pena explicar esse quadro. Tá bom, gente? Tá aí, tá explicado pra vocês. Kiabo, como é que tá aí, Kiabo? Ah, rapaz, eu tô fazendo minha obra de arte aqui maravilhosa, rapaz. Peraí, você tem 10 segundos pra acabar, hein? Tá a coisa mais linda do mundo, rapaz. 10 segundos pra acabar. Como é que tá isso aí? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é a minha obra mais popular, rapaz. Rapaz! Ih, rapaz, caiu no chão. Puta, sua obra caiu na hora agora. Ah, é porque tá pronta. Então, gente, olha só, tá pronta a obra. Caramba, isso foi mágico esse momento. Você quer que eu explique, rapaz? Olha aqui, olha que linda a obra, hein? Eu vou, na verdade, agora eu vou imitar um grande pintor, que eu sempre quis imitar enquanto você assina a sua obra aí, não tem problema. Ah, meu Deus do céu. Tu já viu aquele filme Pollock, Kiabo? Pollock, Pollock é bom. O Pollock é o seguinte, é um cara que, né, pra quando ele vai pintar, ele não segue muitas regras, então ele pinta mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vamos pintar um Pollock aqui. Pera aí. Ah, rapaz. Que maneiro, rapaz. Não, tá meio... Minha raiva. Azul! Azul, preciso de mais azul. Ah, meu Deus do céu. Azul, eu quero... Ah! Cuidado com a privada aí, você sujou a privada toda. A privada já tá suja, olha o Pollock, ó. Olha o Pollock, aqui mais um toque, tá faltando, eu não sei o que que tá faltando. Agora a assinatura. Pera aí. Marcelo, tá aí. Um Pollock. Ah, pode ser demais. Eu queria acabar esse programa, na verdade, com um quadro simbolista, né, Kiabo? Um quadro que... É um quadro muito simples que eu vou fazer pra vocês aqui. Como é que é isso aí, rapaz? Eu preciso que você... Bom, que eu tô todo cagado também. Ficou bonito o Pollock, hein? Ficou muito. Ah, mas o meu ficou mais bonito. Ficou maravilhoso. Agora, eu vou acabar o simbolismo, porque eu queria abrir uma tinta dessa e não consigo. Tá aqui, ó. Tinta vermelha. Um quadro branco, né? Eu vou fazer aqui nele um ponto vermelho. Pronto. Está pronto o meu quadro. Ele se chama Acne em Pele Alva. Tá bom, gente? Se você quiser comprar algum quadro pra gente, manda um e-mail pra gente no marcelo.adiniarroba.mtv.com.br E, pô, faz uma oferta aí. Ah, compra aqui meu quadro, que meu quadro aqui é... É... Olha. Erotismo nas Curvas de Santos, rapaz. Erotismo, Acne e Pollock, pra você. Que é a boa. Tu é um artista, moleque. Ah, somos... Artista somos nós, rapaz. Somos nós. E como diria Claudinho Buchecha, Pollock, Pollock. E como diria Claudinho Buchecha, Pollock, 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 Pollock. Obrigado.